O cara tem ele! Ih! Tentou, né? Tentou, né? Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Esse drible é difícil pra caralho, tá? Tem um vídeo dele tentando ensinar essa parada lá no treino do Ajax. Os caras batem uma cabeça fodida, não conseguem fazer. Isso irrita, tá? Doce, meu! Opa! Colocou no meio das pernas!